Este vídeo é um oferecimento de Portal dos Créditos, adquira um desconto especial com cupom GAMESIRIOUS e compre créditos mais baratos para os seus jogos, link na descrição. Aí me falaram assim, Sirius, grave um vídeo sobre o fórum, eu falei, cara, como assim grava um vídeo sobre o fórum? Grave um vídeo sobre o fórum, porque além de divulgar o fórum, você consegue responder perguntas da galera. Então estou aqui no fórum, que é o www.sr.br, pra gente poder ver o que que tá rolando aqui, e são os tópicos recentes que a gente tem no nosso fórum, e eu vou dar uma olhada basicamente nisso. O Samuel Victor criou um tópico aqui, dano vs penetração e vida vs defesa, eu quero ver isso. Ok, ele já criou aqui os seus tróspicos, tá aqui. Queria saber a diferença entre um e outro, porque eu sempre me pergunto, pra que colocar, por exemplo, 30 de dano com 25 de penetração, não seria o mesmo que 55 de dano? E mil de vida, com 100 de proteções, não seria o mesmo que mil e 100 de vida? Aí, o nosso amigo Pet Zero respondeu aqui embaixo. Fiz um teste aqui agora no Cronos, coloquei um item, elmo da dinastia, 45 de dano, 15 de penetração, e os ataques básicos realizavam 64 de dano. Utilizei o elmo celestial, 60 de dano, e os ataques básicos realizavam apenas 59. Fiz o mesmo teste com o Ra, e usando os mesmos itens, no primeiro caso, ele dava 63 de dano, e no segundo, 58, ou seja, é como se a penetração aumentasse em 5 o dano dos ataques básicos. Fiz o teste com o Ra novamente, utilizando o dano da skill 1, que é um valor fixo. Com o elmo da dinastia, ele dava 316, e com o celestial, que tem 15 a mais de dano do que o outro item, ele dava 288. Ou seja, no caso do deus mágico, penetração vale mais do que dano bruto. Ou seja, essa afirmação que X de dano mais Y de dano bruto é falsa. De acordo com os meus cálculos matemáticos e portugueses, que eu não entendi muita coisa... Estou mentindo, o cara escreveu de boa, tá ligado? É muita informação pra minha cabeça. A penetração, ela funciona com base na defesa do adversário. Por exemplo, se o cara tem ali X defesa e você tem X dano, você vai precisar de X penetração pra entrar em alguma dessas defesas, entendeu? Então, não é uma questão de você... Por exemplo, eu tenho 200 de dano e o cara tem 100 de defesa. Não quer dizer que você vai bater 200 de dano exatamente nele, né? Porque tem todo o fator da personagem... Eu não sei responder essa merda. Sinceramente, faz dano e penetração que resolve tudo. Aí ele foi escrever assim, fez um teste... Ah, não vou ler isso não, mano. Olha aqui um testamento, cara. Aí eu vou lá, vou ler o resumo aqui, ó. Ou seja, de acordo com esse pequeno teste que fiz, cheguei à conclusão que é mais viável ter penetração do que dano bruto. Claro que não testei todos os 78 deuses, na real. Nem precisa testar todos. E também não tenho como afirmar a funcionalidade total se tratando de números de uma penetração, pois meu teste foi bem simples. Caso queira algo mais lógico e profundo, faça testes em... Teste... Algo mais lógico e profundo é o teste de... Toque? E tal? Tá, vamos fazer o teste. O Sir Jackson acabou perguntando lá no fórum o seguinte... Estou com um erro no launch do Smite. Alguém de vocês tem o mesmo erro que eu? O meu Smite NA, quando vou logar, fica carregando no launch. Que o Smite tá se conectando ao serviço de autenticação e em cima aparece... Service Zanknow. Sabe como resolver? Vou responder aqui pra ele. Clico aqui. Não, eu tô editando. Droga. Responder. Você precisa atualizar o game. Utilize o high-res diagnóstico. Nossa, mano. Pera aí. Caps Lock. Diagnostics... Antisupport. Eu nem sei se é assim que se escreve, mas... Tente isso. Carinha. Assim. E ainda põe um emote com aqui. É... Feliz da vida. Bom, é basicamente isso que eu penso sobre esse caso aí, tá? Se estiver errado, por favor, me corrija. Porque eu também posso errar muito na vida. Como, de repente, eu posso estar te passando informação errada de propósito, né? Então, vamos deixar isso bem claro. Ai, que linda a minha foto. Estou com mamilos em chama. Ah, isso daqui é bom, ó. O Loki War postou assim. Build pra Dinway. Tô querendo pegar... M10. Mas tinha 10 com ela e não sem uma boa build. Aí o Pet Zero respondeu na imagem assim. Olha, eu já joguei várias vezes com ela, tá? E todas joguei bem. Eu usei essa build que é a mesma que eu utilizo na Arthress. Tab de Ninja. É Tab de Ninja. Não é de Ninja. É Tab de Ninja. É um item novo. Mais Luvas do Devorador. Mais Fatales Acelerada. Mais Ruína do Titã. Mais Fúria. Mais Arauto da Morte. E ninguém mais respondeu nada. Vou dar like aqui porque eu gostei da build. Temos aqui também o Pet Notes, né? O 3.3 da Valkyria Regaçada. Todo mundo já viu. Já tem até vídeo aqui no canal. Mas olha o legal, olha o legal, olha o legal. Pessoas que agradeceram. Revenge agradeceu. Rafael 720. O Pet Zero. O Eduvibs mesmo agradeceu-se a si mesmo. Ai, que loucura. Don't Agress yourself to my sexy self. Calcinha Gamer. Homenagem à nossa querida musa inspiradora aí que não joga porra nenhuma. Tóquio agradeceu. Caraca, gritaram aqui, Draconic. Muita gente agradecer, ó. Galaxian Hider. Na verdade não é agradecimento não. Tá rolando os comentários aqui. Eu não vou me envolver. Prefiro não comentar esse caso. Gente, é tantos trópicos aqui, cara. Tanta coisa infinita. Tanto amor, tanto ódio no seu coração. Que eu vou convidá-los a acessar o nosso fórum. www.svcdr.com.br Vai lá. Dá uma ajudinha aí pros amiguinhos. A gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Uma nova série no canal pra responder ou não, né? As coisas das pessoas. E aguardo vocês no fórum. Dá uma passada lá. Valeu. Oi.